Rapaziada, seguinte, a Virgínia tá na frente da porta da nossa casa de novo. Pelo jeito ela bateu, bateu lá, a gente não tava lá. A única coisa que eu consegui gravar agora, a gente passou ali na frente e viu, a gente ficou meio assim, e agora? A gente entra ou não? Eu vou mostrar um pouco pra vocês ela ali. E parece que ela tá com alguma coisa na cabeça, né, Lucas? Ela tá com uma faixa, acho que, na cabeça. Será que aconteceu alguma coisa? Chega e analisa. Mas será que ela se machucou, se envolveu algum acidente, mano? Eu entro aqui, eu... Às vezes o namorado dela pode ter brigado com ela, sei lá. Então, por mais que ela tenha feito tudo isso comigo esses últimos tempos, rapaziada, pra quem não sabe, ela tentou bater na Camila, ela tentou cortar o... Chegou a cortar, acho, um pedaço do cabelo da Camila. Mano, ela veio aqui em casa já várias vezes, se declarou pra mim, falou que eu destruí o relacionamento dela, já me deu um chupão, então, tipo, tá fazendo mal pra gente. Por mais que ela seja minha fã, eu amo ela, mas tá passando muito dos limites. Dá uma resinha, Lucas. Só pra gente ver se a gente consegue gravar um pouco ela. Toma cuidado só pra ela não ver a gente. Se ela ver, a gente já era, ela já partiu. Já era. Acho que ela vai começar a correr atrás da gente, vai um pouco mais pra frente só, assim. Vou tentar gravar daqui alguma coisa. Vê se você consegue gravar algo, melhor você. Abaixa um pouco o vidro aí. Ah, não, acho que daqui eu consigo. Ali, ó. Ó, rapaz, eu vou tentar dar o zoom máximo aqui, ó. Se ela tá ali é porque ela sabe que nós não tá aqui em casa, assim. Porque senão ela já estaria batendo na porta. Parece que ela tá chorando, assim. Tô sentada, né? Ela já deve ter batido na porta muitas vezes. Quanto tempo será que ela tá aí? Não sei, não sei. Ah, Zé, tô meio com dó, Zé. Porque, mano, ela tá machucada, parece. Foda, rapaziada, meu irmão. Puta, mano, tô morrendo de dó agora, de verdade. Cara, que a gente fica com raiva, meu irmão. Ela tá machucada, né, Zé? Zé, mas... Quer ir lá perguntar o que aconteceu, pelo menos? Qual coisa eu entro pelas portas dos fundos, sei lá, meu. E se descer o Lucas primeiro? Quer tentar descer você e conversar com ela primeiro? É que, mano, se ela me ver, ela já vai... Ela já vai? Ela já vai vir em cima de mim, gente. A gente vai pensar o que a gente vai fazer, rapaziada. Pera um pouquinho. Rapaziada, o Bruno ficou ali porque eu vou ver o que... O que ela quer primeiro. Pode ter vindo. É, pra ela não sair pulando em cima do Bruno. Ela tá chorando. Ela tá chorando, Zé. Tá. Pergunta primeiro. O que que é? Lucas, me ajuda, por favor. Me aconteceu? Me ajuda, por favor. Eu me machuquei, foi um assunto delicado. Eu me machuquei, eu não quero falar sobre isso. Mas só me ajuda, por favor. Mas o que aconteceu? Minha teta tá machucada. Preciso de ajuda. Me ajuda, por favor, eu preciso de ajuda. Minha teta tá machucada, tá doendo. Mas o que você quer? É um assunto delicado, eu não quero falar sobre isso. Por favor, eu preciso de que você me ajuda. Então, mas o que que você quer? Ajuda com o quê? Eu preciso de ajuda só isso. Eu tô doendo muito, muito, muito. Mas quer o gelo, quer o quê? O que aconteceu? Eu só quero ajuda. Foi ele. Foi ele que fez isso comigo. Olha o que você fez na minha testa. Foi você que fez isso comigo. E eu fiz? Aquele dia do lado. Foi você que fez isso comigo. Eu não vi nada de você. Você fez. Fez. Você deu uma cotovelada na minha testa aquele dia. Imagina você que foi pra cima de mim. Você me agrediu aquele dia. Deu uma cotovelada em mim. Como que eu fiz isso? Você que foi pra... Fez, fez. Tá fundo a minha testa, tá doendo. Você foi pra cima de mim aquele dia? Não, você deu uma cotovelada em mim. Olha a gravidade que você fez. Você me machucou. Você inventou um monte de mentira que eu não fiz que eu destruí essa relação. Você vai ter que pagar os custos daqui, entendeu? E a partir de hoje a gente tá casado pelo que você fez. Como assim, casado? Casado com comunhão total de bens ainda. Olha o que você fez em mim, entendeu? Mas o que eu fiz, eu nem postei em você. Pio, como é que eu vou aparecer na televisão amanhã desse jeito? Como assim? Que televisão? Você não sabe, né? Eu sou youtuber, eu sou atriz. Como assim? Sou famosa também. Por isso que todo mundo fala que a gente tem que ficar junto. Mas que televisão que você vai amanhã? Como assim? Como que eu vou aparecer amanhã na Ana Maria Braga? Ao vivo, em rede nacional. Você quer que eu chegue e fale que foi você que fez isso? O Brasil inteiro saber quem é você? Por favor, não fala uma coisa toda. Viu, olha o que você fez. Você vai ter que pagar isso. A partir de hoje eu falei, agora a gente tá casado. Eu não quero nem saber. Mas você sabe que eu não fiz nada disso. Você me machucou. Você me machucou aqui no lago. Aqui no lago, você foi pra cima de mim. A única coisa que eu fiz pra sair por mim. Como que eu vou matar o louro de Zé amanhã? Olha pra mim. Como que eu vou aparecer assim na televisão? Viu, mas o que aconteceu com a sua cabeça? Ele deu uma cotovelada em mim. Não, mas está doendo. Está roxo. Está doendo, está roxo, está fundo. Ele deu uma cotovelada em mim. Não, mas é só por um gelinho que resolve. Não, não vai. Como que eu vou aparecer amanhã lá? Viu, eu posso te ajudar a entrar no BBB. Pare e pensa comigo. Eu posso agregar valor na sua vida mais ainda. Pô, para. Eu acho que você está mentindo demais. Já já chegou... Meu, a minha testa está machucada. Você machucou a minha testa aquele dia no lago. Eu fui conversar com você de boa. Você fez isso. Deixa eu ver aqui. Nossa, pelo amor de Deus. O que eu fiz? Não dá... Viu, eu conversei com você de boa. Você me deu uma cotovelada. E a minha carreira? O que eu vou fazer amanhã? Meu Deus do céu. Não vai ter tua maquiagem que tanto isso. Mas o que você quer? O que você quer? Eu quero que ele pague esse dano. Ele vai ter que pagar meu remédio, meu médico. Ele vai ter que pagar tudo. Eu não quero mais saber. Eu te ajudo, mas eu quero que você saiba. Vocês saibam que eu não tenho que pagar de nada. Você está vendo? Você tem que pedir o que eu paguei? Você não põe. Eu pago tudo por você, mas... Agora somos casados. Por esse dano você vai ser obrigada a cada vez que você não está entendendo. O que você fez? Você deu uma cotovelada em mim? Você me agrediu lá no lago aquele dia. Eu fui conversar de boa com você. Extremamente de boa. E onde você achou? Aqui. Está machucado, está roxo. Você sabe que eu não... Eu nunca me lembro de um dano que eu desço. Eu sei, eu sei. Claudinho, eu achei que até poderia ter sido o seu namorado que eu fiz com você. Eu achei que era o namorado dela. Não foi mesmo? Foi você. Aquele dia no lago, foi. Eu achei que ia melhorar, não passa. Você não fez. O que eu vou fazer com a minha carreira? Vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar. Você não vai fazer nada sobre. Chega, chega, chega. Você não vai fazer nada sobre o seu. Eu vou pegar um gelo. Claudinho, seja a favor a mim. Você vai ser padrinho do nosso casamento. Cheio de bom, cara. Eu vou pegar até um gelo para ela. Você quer um gelo, eu pego um gelo para você. Claudinho. Você quer um gelo, eu pego um gelo para você. Até você vai ficar contra mim. Não é questão de ficar contra. É questão que... É questão que ele não fez isso. Eu não fiz nada. Não fez. E outra, você nunca falou nada desses negócios de modelo. Agora do nada você está falando uma coisa dessas. É porque achei que você saberia se não viu os comentários do seu vídeo? Eu não estou vendo nada. Todo mundo apoiando você comigo por eu ser famosa também? Mas por quê? Já estão me chamando de Virginia Bert lá. Como assim Virginia Bert? Vamos entrar. Vamos entrar. Se ela quiser um gelo... Não, se ela quiser um gelo para água, eu pego para você. Você quer? Tem até um remédio para dor. Remédio para dor, under flame. A gente te ajuda. A gente só não quer mentir as coisas. É só isso. Não, é mentira. Você me machucou mesmo. É real. Você me machucou. Eu não te machuquei, Virginia. Você sabe disso. Não, eu não quero que você fique vaguando comigo. Eu quero te ajudar. Mas eu só quero que você... Você me machucou. Vai fazer assim perante essa situação? Você quer uma água ou alguma coisa? Não, eu não quero nada. Você está se sentindo bem? Não, eu consigo. Não, eu meia com a cara sozinha. A minha carreira eu vejo o que eu faço amanhã. Chegar assim. Não, não problema. Eu vou encontrar aqui, tá bom? Tchau. Imagina me acusar de um bagulho desse tão grave. Você não fez? Eu não fiz, Zé. Só que a gente... A duvenda abri. A duvenda abri. Trava aí. Porque eu não travei. Só não, tá bom? Acho que não. Já encostei. Tá suado. Vai você, Zé. Vai você lá, Codinho. Vê se ela tem que entrar. Falta que ela deve conhecer tudo dessa casa, né? Vocês tem alguém? Cuidado, Zé. Tem ninguém? Acho que não foi, né? Só que não tá abrindo. Nossa, velho. Eu juro que ela tá suando. Não, não sei mais o que falar, não. Alguma coisa ela tem, velho. Não sei, mano. Parece que... Nossa, tem 100 palavras, rapaziada. 100 palavras mesmo. Não sei nem o que falar. E uma coisa? Será que ela não era nessa flor mesmo? Eu não sei. É muito estranho. Será que ela tem alguma coisa? Isso que eu já tirei atrás, né? Ah, com certeza, né? Nossa, é verdade. Deu pra ir atrás disso. É, vamos qualquer dia. Se ela vem aqui... Cadê seu fã no clube, então? Já que você era... Aham. Aqui, mano. Não dá pra continuar assim, de verdade. Não dá pra continuar assim, de verdade. Aham. 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 Obrigado.